E aí, Zé, parça, de boa? E aí, tranquilo, Tricachão? Entra no carro aí, entra no carro aí, você tá com algum carro aí? Não, ainda não consegui arrumar um pra mim, não. Oh, meu Deus do céu, o que tu tá fazendo aí, pai? Ah, rapaz, eu montei um esquema aí da pizza vegana, como? Só na maconha, rapaz. Pizza vegana? Que desgraça é essa? É, maconha, é o código aí, empresa Pizza Vegana, do Ziverdinha. Aí tem aplicativo e tudo, eles mandam mensagem aí. É, rapaz, eu tava indo lá lavar o dinheiro, mas vamos que vamos, qual é? Não, calma aí que os polícias tá... Mano, os malucos tá... Olha, parece que virou a delegacia, virou ali, tá ligado? Mais óculos, virou delegacia agora, parceiro. Tá foda. É, a gente tem que limpar esse negócio aí, rapaz. Tem que dar um jeito nisso, hein? Tá, mãe, calma aí que a gente vai trocar uma ideia antes. Eu tinha que te passar umas paradas que aconteceu aí. Depois a gente sobe lá e você troca essa grana aí, calma aí. Seguinte, man, aconteceu muita coisa hoje, hein, velho. Fala, ator. Muita treta, muita treta rolando, muita gente no esquema aí já... Caralho, bati. Ai, pisa aí, estragou meu carro, ó. Ô meu Deus do céu, viu? Esses motoristas aí, vou te contar, hein. Pois é, não, não culpa o cara não, porque tá parado aí. Fui eu mesmo, hein. Ô meu Deus. Ó, seguinte, ô Zé, a gente precisa agilizar. Eu já achei um mecânico pra gente trabalhar com a fita dos racha lá, tá ligado? Deixa eu achar um beco aqui, calma aí. Pô, tá muito escuro isso aqui, hein, mano. E eu achei o mecânico e o cara já tá na nossa, entendeu? Vamos... É, parei que mesmo. E o maluco já tá na nossa, tá ligado? O nome dele é Cavaco. Ah, ele passou aquele dia lá na favela, eu vi ele. Deixou até o cartão dele comigo. Aí, ó, pronto. Então, ele tem uma oficininha que chama Cavaco Car. É meio bizarro assim, mas é de boa. Eu já troquei ideia com esse cara. Só que é o seguinte, mano, eu fui atrás dele lá. A gente, pra levar meu carro, pra dar o Miguel, tá ligado? Pra conhecer, sabendo que ele tinha aberto a parada lá e tal. Fui lá ver qual é que é. Só que o que que aconteceu? Tava ele e um tal do funcionário dele lá, um tal de Peter. E eu entrei naquela porra lá, parceiro. E os caras... Ó, pra tu ver o que que é. Eu deixei meu carro lá pra arrumar e tal. Daí deu aquela dor de barriga. Acho que eu tinha bebido um chocolate estragado. Será que diabo que foi? Eu deixei dar uma descarregada, tá ligado? Aí, o que aconteceu? Os caras, mano, os caras roubou meu porta-mala, parceiro. Tipo, eu tinha 18 mil de dinheiro sujo. Uma pá de cocaína, as paradas que eu tava no trampo, velho. Parei o trampo, fui lá conhecer o cara e os caras deram esse migué. É o Cavaco, é? Aí dei a prensa no maluco desse... É, perdão, calma, deixa tu ver, calma. Dei a prensa nesse Cavaco aí. Pá, pá, levei o maluco, troquei ideia e papum, pirulito, pirulito, papum. Aí, ele mandou a letra e tal, falou que não foi ele, não sei o que. Que tinha um funcionário dele que tinha mexido com o carro. Esse funcionário dele e tal, de Peter aí, deu trabalho, filho. Deu trabalho, porque eu tô o dia inteiro correndo atrás desse maluco. Encontrei o cara, tá ligado? Encontrei o cara, passei a letra nele e falei, mano, Botei, enquadrei mesmo, meti a arma na cara e os caras, botei o maluco... Falou que também não foi ele, né? Foi Deus, foi Jesus, foi o capiroto que pegou o dinheiro. E aí, como que ficou o negócio? Só que resumindo a história. Resumindo a história, os dois tá trabalhando pra nós. Entendeu? Botei os dois pra trabalhar pra nós, porque cê tá ligado que nós não perdemos viagem, não. Ah, tá certo. Esse maluco aí, o tal do Peter aí, é um meio de cabeça verde igual você. Parece até combinado, tá ligado? É só o cabelo que é diferente. Ele tá andando aí, tá fazendo uns corres de cocaína aí pra mim e a cada três dias eu pego a grana dele, tá ligado? Até juntar os vinte mil que sumiu. Ah, sim. Ele se prontificou a pagar a parada. Eu falei, ó, vou te ensinar a pescar, tá ligado? E você vai me trazendo o rabo do peixe, né? Como a gente diz aí. É. Agora, a fita é essa. A gente precisa dar o rumo pra tu aí, pô. Não vai ficar vendendo maconha aí, que senão você vai ficar o resto da vida aí e não vai juntar nada. A gente precisa rebolar o esquema dos carros aí, pra gente já começar a pensar nos rachos, entendeu? Porque o cavaco lá, ele falou que manja de mexer nos carros e tal e vai dar uma tunada e a gente vai botar na rua pra competir essa porra aí e ganhar grana grande, pô. Ah, e sentir firmeza, parceiro. Aí sim. Como que a gente começa esse negócio? Então, você vai precisar pegar o trampo de ladrão, tá ligado? Essa, a gente precisa começar por aí. Você pegando essa fita aí, o que que acontece, mano? Você com esse trampo, você não vai precisar ficar andando na rua com um entorpecente nos bolsos aí, tá ligado? Correndo risco de polícia parar o C, dar B.O. e tal e tomar a cana na toa aí. Você vai pegar carro, pega, leva, de boa. Você viu que a polícia começou a chegar perto de tu, tu abandona o carro, sai andando tranquilão e já era, velho. E a polícia não vai conseguir te pegar, entendeu? Aí sim. Então, eu não quero que tu fica trampando nessa porra aí, ó. Passou. Quem quer esse maluco de volta aí? Tá estranho, hein? Bom, enfim. Então, é isso que eu quero que tu faça por enquanto, tá ligado? Porque pelo menos tu vai conseguir tua grana, tu vai trazer os carros pra gente, tá ligado? E tu não vai ficar, tipo, na mercê da polícia aí. Tu vai poder andar tranquilo e deixa o resto. Essa parte do B.O. aí, que a gente deixa aqui esse tal desse Peter aí, porque é um vacilão. É um vacilão. Entrega qualquer um. Mano, faz tudo por dia. Você tem que dar um jeito nele então, cara. É. Se você pedir o bumbum dele, ele, por grana, ele, ele sorta, tá ligado? É desse nível aí. Entendi, entendi. Não, pode deixar, cara. Pode deixar. E agora, quando começou aí, rapaz? Quero começar já. Então, agora é o seguinte. A gente precisa ver onde é que é que é que a gente vai arrumar esse bagulho de ladrão aí. Você vai ter que me dar um tempo nessa fita aí, tá certo? Pra gente ver. Vou armar o esquema tudo pra ver onde é que vai ter carro seguro pra tu pegar. Vou deixar a letra pronta pra tu. E na hora que tiver toda essa fita pronta aí, a gente vai ter que ir lá no mecânico, tá ligado? Pra mandar a letra pra ele. Falar assim, ó. A gente vai começar o esquema. Você tem que estar preparado pra receber os carros aí, tá ligado? Fechou. Fechou, cara. Fechou. Você acha que vai virar isso aí? Claro que vira, rapaz. Quem é motorista de fuga, maluco? É. Quero só ver, mano. Esses carros tem que chegar inteiro lá, pô. Senão o maluco vai... Ô, eu levei a porra do carro lá. O cara me cobrou 10 mil, Zé. Você tá maluco? Mais caro que o carro, rapaz? Pois é, pô. Paguei 25 mil naquele Megane. O cara cobrou 10 mil, mano. Tá louco? Quase deu uns tapas na cara dele lá, aquela careca assim. Esse careca aí. Esse aí não, hein? Careca safado, hein? É, não. Mas os maluco tá controlado. Mas o dia foi... Deu pra tu perceber aí que o dia foi meio tenso, velho. O negócio foi pegado hoje, mano. Mas chão de bola, cara. Me levou agora de volta na favela lá. Pra eu limpar o dinheiro. E vamos ver esse esquema aí dos carros. Beleza, ó. Você fala o seguinte. Você tá sem carro nenhum. Você não viu nem os preços de moto, nem nada, pô. Pra que eu não... Não, não tem dinheiro não, rapaz. Tô, tô pobrão, hein. Pera aí que a gente vai fazer. Eu vou dar um adianto pra você. Calma aí. Deixa eu dar uma passada no bunker. Pera aí. E depois a gente tem que apresentar esse tal desse Peter pra você aí. A hora que você tiver aí sem, sem, sem muito bem nos bolsos aí. Você me avisa que aí eu te apresento ele. Porque tipo assim, ele trabalha pra nós, tá ligado? Você tá ligado que eu, o C, a novinha ali, é os que iniciou. O DJ lá também, é os que iniciou a parada ali, entendeu? O que vem depois aí vai trabalhar pra nós, pai. É isso aí, é isso aí, cara. Na hora que eu não tiver aí, você toma conta do bagulho e vice-versa, tá ligado? Vou deixar. É nóis na fita, rapaz. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Que daí eu já te libero a grana pra tu pegar pelo menos um carro ali. Daí depois você tá ligado, né? Aí sim, o cara é firmeza, hein? É esse tricachão é firmeza, hein? Tu, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos descer agora lá. Tu já pega um carrinho lá. Eu vou te passar, segura aí, ó. Quanto será que vai me passar aí? Aí sim. Te passando 10 mil aí, tá ligado? Ó, você pode pegar 10 mil, acho que dá pra pegar um chevetinho. Esse carrinho aí eu peguei só pra carregar muamba mesmo, tá ligado? Paguei 8 conto pro bagulho. Aí você que vê, mano. Eu te levo lá na loja, tu faz esse corre aí. Se tu quiser pegar um fusquinha, qualquer coisa lá. Bora, bora. Tá ligado? Quero fusquinha não. Então acho que DJ tá, rapaz. É mais boa. É, DJ tá meio doido nas ideias, andar de fusca aí, tá maluco? Aí, ó. Toda a grana suja que tu pegar, tu vai botando dentro do carro, pô. Porque daí polícia não pode vasculhar teu carro. É só se tiver mandato, o bagulho é seu, mano. Entendeu? Se tiver algum bagulho procurado, outra coisa. Ô, ô. Pera aí, pera aí. Tá doido, caralho? Oxi. Vambora, vambora. Vem que eu não tava correndo aí. Você não tá fumando essa maconha aí não, né, Zé? Você não vai me decepcionar, parceiro. Que isso, que isso, que isso, rapaz? Que isso maluco aí? Caralho aí, você viu isso aí? Eita, caiu lá. Não, levantou, levantou. Dá um visual aí. Tá querendo até briga, então. Vambora. Olha, você não vai ficar fumando essa porra aí, parceiro. É, aqui é que só vendo, cara. Eu não sou consumidor, não. Sou vendedor. Tem que confundir. Consumir o próprio produto não dá, não. Tu não ganha dinheiro. Mas aí, se tu ver pra nós esse esquema dos carros aí, quanto mais cedo, melhor, rapaz. É, isso aí, ó. Daí, ó, como eu tava falando pra tu, tu mantém a sua grana suja dentro do veículo, tá ligado? Os entorpecentes, as paradas, deixa tudo dentro, porque a polícia não pode pegar isso aí vasculando teu carro assim à toa, não, entendeu? Ah, bom saber, cara, bom saber. Entendeu? Aí tu já fica mais suave, mais sossegado, entendeu? Dos caras pegando-se na rua aí. Aí sim, vamos comprar o carro agora. Nosso próprio carro agora. Tá respeitando o sinal, né? Ó, e outra coisa também, ó. Se você, tipo, por enquanto, até eu te mandar a letra do bagulho do lado dos carros aí, ao invés de você ficar vendendo maconha que vale 80 conto cada uma, pega a parada da cocaína, velho. Porque cada uma vale 180, por favor. Você vai fazer um corre mais filé, mano. Ah, agora sim. Você vai ter que levantar uma grana mais rápida, ligado? Sabia não, cara. É, pô, é maconha a gente vai dando pros iniciantes aí, entendeu? Ainda mais que tem aquela porra daquela onça lá em cima aqui. Ó, vou falar pra você, mano. A última vez que eu fui lá, parece que eu saí na porrada daquela onça lá, velho. Ela me pegou, rapaz. Deitou no chão. É, mano, a maior pior aquilo ali, pô. É onde que fica o... Ai, que sinal do caralho. Onde que a gente pega a cocaína, rapaz? A cocaína, você tá ligado uma casa velha que tem lá no interior lá, que tem um porão? Uma casa toda queimada, toda bagunçada. Sim. Ó, vou fazer o seguinte. Fica dentro do carro aí que eu vou marcar pra você, ó. Você vai pegar a folha da cocaína nessa localização. Vou marcar aqui, Batu, ó. Se ligou aí? Beleza, beleza. Peguei, peguei, peguei. Essa caveira amarela é o porão da casa, tá ligado? É o porão. Você pega ali e você vai refinar nessa localização agora. Onde eu marquei aí, tá ligado? Fechou, 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 fechou. Feito isso aí, já era, parça. Você tá com uma grana boa na mão aí. Cliente, você tá ligado que não falta, né, velho? Ah, sim, cara. Só na pizza verde e vegana aí já vendi pra caramba, rapaz. Pois é, então. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o co... É, vê pra nós o esquema lá dos carros. Que coisa me dá um toque no celular. Beleza, beleza. Vou fazer o... Fechou, então, Zé. Tamo junto aí. É nóis. Valeu aí, cara. Ah, agora nós vamos pegar o nosso carro. Comprar. Comprar. Coisa de 10 mil. Chevette, 10 mil. Chevette, 10 mil. Tem certeza? Tenho. Chevette, Chevette, galera. Cadê meu Chevette? Ó, espera ele aparecer aqui. Rapaz, Chevette, 10 mil. Como? Como? Agora sim. Agora temos o nosso próprio carro. Vamos ter que subir lá, lavar o dinheiro que temos aqui pra investir no carro aqui. Pra... 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 Pra São Paulo, tudo certinho. Não podemos respeitar as regras agora. A gente tem que andar direitinho. Aí, chegando aqui. Lavar o dinheiro. Marqueiro. Como? Rapaz. A gente vai ficar rico agora. Eita. Fala, tu. Ei. O que você tá passando aqui, maluco? Como é que vai, senhor? Tudo bem? Qual é o seu nome aí, rapaz? Eu tô... Eu sou... Eu sou... É... Prazer. Meu nome é Peter e eu sou amigo do... Do Trinca, mas ele... Ah, entendi, entendi. Entendi. Ele já falou de você pra mim. Você é Peter, senhor. Seu Peter aí. Beleza, cara? Tá bem, tá bem. Beleza. Como é que vai? Como é que é o seu nome, senhor? Zeverdinha. Zeverdinha, prazer. Eu tô fazendo aqui umas... Uns corre. Preciso entregar ali umas pizzas. Eu tô coletando as farinhas pras pizzas. Tá bom, senhor? É, não, não. Tranquilo. Já tô... Já tô... Já tô sabendo do esquema que tá fazendo aí. Eu sou tenente do Trincaxão. Precisa de alguma coisa, fala comigo, beleza? Tem o celular dele? Quer falar com ele? Deixa eu pegar... Ah, eu tenho... Não, eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho o número dele aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Ele não me passou. Não, não tem o número dele. Você poderia me passar, por gentileza? Espera aí. Deixa eu ver na minha agenda aqui, rapidão. Obrigado, senhor. Nota o número 8, 4. Eu já tenho ele anotado aqui. Anota aí. 8, 5, 4. 8, 5, 4. 4, 2, 4, 5. Positivo. 8, 5, 4, traço. 4, 2, 4, 5. É isso. E o senhor tem número? O senhor é bom saber o contato do tenente dele, porque... Beleza, anota aí. Como é que é, né? 311... Só um minutinho, por gentileza. 311... 9, 4, 10. 311, traço 9, 4, 10. Senhor Zé Verdinha. Isso mesmo. Positivo, senhor Zé Verdinha. É um prazer aí. Prazer. Eu vou fazer ali a... Eu vou lavar uma roupa suja ali que eu preciso. Eu vou também, tô subindo lá. Ah, o senhor vai também? Então vamos lá. Vamos lá que eu tô... Com muita roupa suja. Esse maluco pra pagar a dívida do trincantão tá lascado, hein. Nem sei quanto de roupa suja eu tenho aqui. É bom que essa chuva aqui ajuda a lavar a nossa... A nossa roupa, né? É. Facilita. É isso aí, hein, rapaz. Ih, tô com dois mil. Dois mil e setecentos. Meu amigo! E nós, rapaz? E como é que tá o movimento aí pro teu lado? Valeu. É, sei lá, cara. A polícia tá meio que atrás da gente. O tempo todo aqui na favela. Tá... Tá tenso o negócio. Eu vi que tem passarinho voando aí. Eu vi também. Bom, beleza, então. Bom segmento de pizza pro senhor também. Pra você também, rapaz. Deixa eu acordar meu carro, rapaz. Deixa eu acordar meu carro na garagem. Deixa eu acordar meu carro, rapaz. 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 Tchau, tchau.